Olá galera, meu nome é Rafael e ela é a Tainá. Oi gente! Hoje é o primeiro episódio do programa Que Fuê é esse? Esse programa é um programa para pessoas como a gente que não entende nada de culinária. Exatamente, toda semana a gente vai trazer receitas fáceis e de maneira brasilizada, assim como a palavra fuê. E hoje a receita é dos Estados Unidos, americano. Nossa primeira receita é uma bebida tradicional americana, o ponte. Provavelmente você já deve ter visto ela em algum filme ou algum seriado. Então vamos para os ingredientes? 1 litro de vinho tinto suave, 50 ml de conhaque, 50 ml de suco de laranja, 350 ml de soda limonada, 2 rodelas de laranja, 2 laranjas cortadas em cubos pequenos, meio abacaxi cortado em cubos pequenos, uma maçã vermelha com casca e cortado em cubos pequenos, e um kiwi cortado em cubos. Então vamos começar, né? Primeiro a gente vai colocar o vinho, já, isso aqui não é uma já, é uma bacinha. É uma bacinha. É uma bacinha. Coloca todo o vinho, coloca o conhaque, o suco de laranja e por último a soda limonada. Após colocar todos os ingredientes, a gente vai mexer. Enquanto a gente mexe, a gente vai mostrar para vocês algumas dicas culinárias. Na hora de fritar um bife, você fica virando várias vezes? Mãe sabia que isso altera as propriedades da carne do seu sabor? Deixe o bife fritar até suas bordas mudarem de cor. Depois, vire o bife apenas uma vez e o deixe acabar de fritar. Sua mãe sempre espera comida esfriar para guardar na geladeira, né? Pois saiba que esse hábito não é bom para os alimentos. Há estudos de segurança alimentar que recomendam guardar os alimentos ainda quentes para diminuir o risco de contaminação. E aí, gostaram das dicas? Vamos continuar então? Sim, agora a gente vai acrescentar a laranja em rodelas, o kiwi, a maçã. Gosta de maçã? Eu gosto. O abacaxi. O abacaxi. Deixa eu colocar a laranja, vai. E a laranja. É. Depois que todos eles estiverem misturados, a gente vai levar para a geladeira e esperar ele ficar gelado. Isso, enquanto vai para a geladeira, a gente vai para os comerciais. Passamos de volta com o kiwi é esse. E agora a gente vai fazer o prato do dia. E o prato do dia é o mac and cheese. É um prato americano também. E, na verdade, é macarrão com queijo. Tem um nome assim que a gente pode dar para brasileirar esse prato? Hum, que tal x macarrão? Olha x macarrão, uma boa, legal, gostei. Então vamos para os ingredientes. 250 gramas de macarrão tipo penne, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 colher e meia de sopa de farinha de trigo, 2 xícaras de leite integral, 10 fatias de queijo cheddar, queijo parmesão, queijo mussarela, pimenta do reino e sal a gosto. Primeiro de tudo, a gente vai cozinhar o macarrão de acordo com as instruções da embalagem. Depois que o macarrão estiver cozido, a gente vai fazer o molho cheddar. Derreta 55 gramas de manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e misture-a bem com a manteiga. Aos poucos, põe o leite na panela, mexendo-o constantemente. Acrescente o queijo cheddar e misture-o bem. Deixe a panela no fogo até que o queijo tenha derretido e o molho esteja um pouco espesso. Agora a gente vai colocar o macarrão em uma travessa. Boa! A gente vai colocar com a mão porque da última vez isso aqui não deu certo, né? O que aconteceu da última vez? Então, ele saiu inteiro de uma tigela de macarrão, sabe? Agora a gente vai colocar o macarrão em um refratário. Vamos lá, coloca todo o macarrão. Não é fácil. Você gosta de quais tipos de macarrão? Ela pensa pra responder todas as perguntas. Olha, pra mim, pra mim, todo tipo de macarrão que tem alguma coisa colorida no meio é bom. Porque em casa, quando fala de fazer macarrão, só tem alho e óleo. Então, qualquer tipo é legal pra mim. Ah, então vamos mandar essas dicas pra ela. Porque ela tá precisando fazer alguns tipos de diferente, né? Tem que aprender, né? Ela precisa assistir o programa. É. Deixa eu ficar quieta, porque eu ia falar besteira agora. Programa. É a minha mãe. Por isso que eu fiquei quieta. Por isso que eu fiquei quieta. Aí a gente vai colocar todo o macarrão. Com cuidado, delicadeza. Que eu não tenho. É. Sobrou um. Sobrou. Não pode nunca faltar nada. Se faltar um macarrão, já não vai dar certo. Já vai ficar ruim a receita. Que comida você mais gosta? Todas. Todas? De verdade, eu não consigo pensar em nada que eu não goste. Agora. Nossa. Eu gosto muito de pizza. Você gosta de pizza? Eu gosto. A gente podia fazer no próximo programa algo de pizza, né? Sim. Agora, a gente vai colocar o queijo cheddar. Segura aí, vai. A gente vai pegar como essa aqui, né? Não. Pega essa aqui. Começa. A gente vai colocar o queijo cheddar. E mexam bastante. E mexam bastante, porque ele vai demorar um pouco pra mexer. Com delicadeza. Se possível. E agora, depois de mexer muito, né? Ficar mais ou menos isso daqui. E a gente vai colocar outros tipos de queijo. Que queijo que é esse? Mussarela. É, mussarela. Vamos lá. Vou colocar a mussarela. Gosta de muita ou pouca mussarela? Gosto de muita mussarela. Hum, que delícia. Tá bom assim? Tá. E agora? Continua bom. E agora? Continua. Melhor ainda? Tá ótimo. Tá melhor? Tá perfeito. Tá. Pronto. E agora? Agora a gente vai acrescentar o queijo parmesão. Muito ou pouco? Agosto, né? Sim. Cadê agosto? Mais um pouco. Cadê o calendário de agosto? Eu acho que seria melhor se espalhasse um pouco, não? Calma. Agora a gente vai levar para o forno, pré-aquecido, a 180 graus, por 30 minutos ou até derreter o queijo. Enquanto o macarrão está no forno, a gente vai ver mais algumas dicas. Lavar a carne faz com que ela perca proteínas. As tábuas de madeira possuem ranhuras que facilitam a proliferação de bactérias. Por isso, as tábuas de vidro ou de polietileno são as mais adequadas. Depois que o macarrão estiver pronto, você pode acrescentar orégano, tomate, salsinha para decorar, mas tudo ao seu gosto. O que você quiser, azeitona, fica à vontade. Exatamente. Agora a gente vai para o comercial. Deixa o que vai acontecer no próximo bloco. Produção, traz aí a comida para a gente comer. Obrigado. Muito obrigada. Voltamos com o Kifuê, esse e agora é a melhor hora do programa, é a hora de comer. A hora mais esperada. É isso aí. Produção, traz aí a comida para a gente comer. Obrigado. Muito obrigada. Tá com a cara do Kifuê, vou comer. Vamos sim. Eu acho que a produção também quer comer, não quer? Música boa. É, break in ball. Olha isso. Prato de rico, pouco. É, pouco. É a hora de colocar. Gente, que delícia. Sal e pimenta. Não esqueceu, ó. Nossa, que bom. Que suco. Olha, gostou. Desculpa o sal. Toco em sal. Não, tá bom assim. Não, tá bom. Nossa, é muito bom. Tem que experimentar isso daqui também, hein. Que por sinal parece uma salada de frutas. Verdade. Vem aí. Muito bom. Muito mesmo. Espera, minha vida. Gente, esse macarrão é dos deuses. Muito bom. Quem trouxe a comida podia comer também, né? Uhum. Eu também acho. Vem aqui, ô produção. Vem comigo com a gente. Enquanto a gente come, vai pra mais dicas. Pode vir aqui, produção, comer com a gente. Sempre aqueça o forno antes de usá-lo. Senão sua massa pode desandar. Ou se for uma proteína, ela vai ressecar. Sua fritura fica encharcada e gordurosa, provavelmente é porque você não esperou o óleo esquentar. Se a gordura estiver fria, seu alimento vai ficar encharcado. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado das dicas, da comida. E espero que vocês tenham gostado do programa também. Exatamente. Eu consegui matar minha fome, minha Lara, né? Exatamente. Tá tudo certo. Não percam nesse mesmo horário, na próxima quarta, aqui na MTV. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. E aí